Arma de um, lutem! Não há escapatório! Arma de um, lutem! Não me subestimem! Não é esse meu patógeno! Aí! Não é esse meu patógeno! Calma! Round 2, multem! Não é esse meu patógeno! Não é esse meu patógeno! Não é esse meu patógeno! Não é nada disso! Que perda! Rikki, Rikki! Vai! Descubra! Descubra! Logo virá um bom salto! Esquipe de gelo! Durma num caixão de gelo! Vencedor! Isso é tudo que eu tenho! A vitória vai para aquele que!